Amém. Pode assentar, meus irmãos. Uma palavra ao reverendo Robson, que é mensageiro de Deus para a nossa vida nesta manhã. Deus o abençoe, reverendo. Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir da parte B do verso 24 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Grande multidão o seguia, cumprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo, imediatamente, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou na veste? Responderam-lhe, os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre do teu mal. Gostaria de dar um título para este sermão, o sermão desta manhã, e este título é A Espera de um Milagre. Talvez quando eu falei essa frase, esse título, você que já assistiu o filme com este título, lembrou deste filme. Um filme estrelado por Tom Hanks e Michael Clark Duncan, que conta a história de John Coff, que, apesar de falar como café, não se escreve igual. Conta a história de um homem que foi injustamente preso e condenado, e ali na cadeia ele opera alguns milagres. No entanto, essa história do qual nós aqui falamos não tem nada a ver com a história de John Coff. Essa história de que nós acabamos de ler não tem nada a ver com Tom Hanks ou o Michael Clark Duncan. Aqui é a história verdadeira daquele que é todo poderoso. Aqui é a história verdadeira, e ele é o protagonista dessa história, Jesus Cristo. Também o protagonista dessa história não é a mulher do qual nós nem sabemos o nome, nem relatado o nome dela é. Apesar dela fazer parte dessa história e é muito importante para a história. Mas o protagonista dessa história é Jesus Cristo. E, queridos, o texto em si, assim como o seu contexto, tanto anterior ou posterior, vai evidenciar aqui o poder de Jesus Cristo. Se você voltar ali à página da sua Bíblia, no capítulo 4, você vai ver que o Senhor Jesus, depois de um dia, assim, muito cansativo, ensinando os seus discípulos, contando parábolas, agora ele começa uma aula prática com os seus discípulos. E ele começa a mostrar quem verdadeiramente ele é. E ele começa a demonstrar o seu poder. E sobre o que ele tem poder. Depois desse dia cansativo, eles entram no barco. ele, no capítulo 4, a partir do verso 35, conta que houve uma tempestade, uma grande tempestade. E os seus discípulos, apavorados, o acordam, com medo de morrer, achando que iam perecer. O Senhor Jesus vai, acalma aquela tempestade, mostrando o seu poder sobre a natureza. e aí fica bem evidenciado de que os seus discípulos não conheciam verdadeiramente quem eram aqueles do qual eles estavam seguindo. A pergunta deles evidencia isso, quando fala assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas há uma segunda coisa aqui nesse texto que é muito interessante, não somente nesse, mas nós vamos ver também nas outras histórias que se seguem a essa, que é a questão da fé. Observe que o Senhor Jesus chama a atenção daqueles discípulos para o exercício da fé. E ele diz, homens de pequena fé. Ele fala daqueles homens como se fossem homens de pequena fé. Na história seguinte, quando eles chegam na terra dos gerazenos, ele encontra um jovem endemoniado. e ali ele mostra o seu poder sobre os demônios. Ele expulsa os demônios daquele jovem, o liberta daquele mal, mostrando aqui quem ele era, o Senhor, sobre os demônios também, que ordena e os demônios saem. Aquele jovem queria seguir o Senhor Jesus e há uma coisa muito interessante, porque o Senhor Jesus diferente de outros textos do qual nós lemos, que ele fazia um milagre e falava assim, olha, não conta para ninguém, para esse jovem foi diferente. Ele falou assim, vai e testemunha os seus, porque aquele jovem queria acompanhá-lo. Ele falou assim, você não vai comigo, você vai agora testemunhar daquilo que aconteceu com você para as outras pessoas. E é interessante, queridos, porque nós sabemos que aqueles demônios que estavam naquele jovem foi para os porcos e aquela manada de porcos caiu num desfiladeiro no mar e os porqueiros ficaram assim aterrorizados com aquela situação e praticamente expulsaram Jesus dali. Mas lá no capítulo 7 de Marcos mostra que o Senhor Jesus voltou àquela região novamente depois de um tempo. Região de Tiro, Sidon, Decápolis. E nós podemos ver que aquelas pessoas que antes, de uma certa forma, quase expulsaram o Senhor Jesus, podemos dizer que expulsaram o Senhor Jesus, agora estavam indo a Jesus reconhecendo o seu poder, reconhecendo aquilo que ele estava fazendo, tendo ouvido aquilo que ele já havia feito dentro do seu ministério e possivelmente porque aquele jovem fez aquilo que o Senhor Jesus pediu para ele fazer, testemunhar do poder de Deus agindo na sua vida. Logo em seguida nós vemos uma outra história, uma história que se mistura com outra história. Jesus volta à Galiléia e ali ele encontra um homem, Jairo, que estava desesperado, precisando de alguém que curasse a sua filha. E é interessante porque no meio dessa história aparece uma outra pessoa enferma que é justamente esta mulher do qual nós lemos. Duas pessoas até então enfermas. E ali o Senhor Jesus vai mostrar que ele é Senhor também sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre as enfermidades. E é interessante essas duas histórias porque elas têm suas peculiaridades. É interessante porque a primeira coisa que nós podemos ver é que os 12 anos, a menina do qual Jairo foi pedir a cura tinha 12 anos. aparentemente uma menina saudável que durante esses 12 anos viveu muito bem, tranquilamente, mas agora estava padecendo de um mal mortal. Por outro lado, aparece uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com uma enfermidade. E ainda que estivesse viva fisicamente falando, ela estava morta social e espiritualmente porque ela era considerada imunda pela lei de Moisés. Se você for lá no capítulo 15 de Levítico, você vai ver isso. E agora o Senhor Jesus faz o milagre na vida dessas duas pessoas. É interessante observar também, queridos, que a medicina de Israel era uma das melhores daquela época, ainda com toda a sua limitação. Por quê? Por dois motivos bem interessantes. Primeiro, e muito importante para a nossa vida, os médicos judeus criam na eficácia da oração. Um dos motivos da medicina de Israel ser bem sucedida naquele tempo era que os médicos criam na eficácia da oração. A segunda coisa é que eles seguiam os ritos higiênicos do qual também estava prescrito na lei. Se você for lá também no livro de Levítico, no livro de Número, de Deuteronômio, você vai ver várias regrinhas ali quanto à questão de higiene. E eles seguiam isso, esses passos. Por isso, era uma medicina ainda que limitada, mas bem eficaz. doze anos. Uma menina viveu saudável, no entanto, agora estava padecendo de um mal mortal. Doze anos. Uma mulher vinha sofrendo e precisava que a vida fosse restaurada. Mas o Senhor Jesus cura essa mulher. Mas ele chega na casa de Jairo depois de acontecer essa história e a menina já havia morrido. No entanto, o Senhor Jesus mostra o seu poder sobre a morte. Ainda que Jairo, tendo aquela notícia, fica um pouco abalado, Jesus usa justamente aquilo que Jairo tinha acabado de presenciar no caminho para a sua casa para fortalecer a fé de Jairo. Jairo creu e a menina e a vida da menina foi restaurada. O poder de Jesus, queridos. É o poder de Jesus. É por isso que nesse texto, nesse sermão, eu uso justamente este título. A espera de um milagre. O conhecimento do poder de Jesus, a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é que o conhecimento do poder de Jesus, desperta a fé. Marcos, queridos, relata que essa mulher tinha gastado tudo quanto possuía, mas não tinha melhorado, pelo contrário, estava indo cada vez mais a pior. Lucas, quando registra sobre esse texto também, quando escreve sobre esse texto com uma visão médica, como ele era médico, ele enfatiza a quem ninguém tinha podido curar. ninguém conseguiu, mas estava nos eternos propósitos de Deus, e aquela mulher com aquela enfermidade que nenhum médico podia curar, que praticamente se achava morta física, social e espiritualmente, aparecesse naquele exato momento para que o poder de Jesus fosse evidenciado, manifestado. isso me lembrou também o caso daquele cego que é contado lá no capítulo 9 do evangelho que João escreveu, onde os seus discípulos observam aquele cego e falam assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? E o Senhor Jesus fala assim, não, não é por causa do pecado dele nem por causa do pecado dos seus pais, mas é para que o poder seja manifestado na vida dele, para que o poder de Deus seja manifestado na vida dele e aquele cego foi curado. Marcos, queridos, escreve também e é muito importante nós observarmos isso, de onde que essa fé foi despertada no coração dessa mulher? E ele diz no verso 27, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, é de extrema importância saber como que a fé e a esperança foram despertados dentro dessa mulher. Analisando que Jesus no seu início de ministério foi morar em Cafarnaum, que é a região que essa mulher também vivia, é possível afirmar que essa mulher já tinha ouvido uma vez ou outra sobre aquilo que estava acontecendo. Mas só agora, só neste momento é que a fé foi despertada a ponto dela deixar a sua casa, correr entre a multidão para tocar nas vestes do Senhor Jesus. Quantas vezes, queridos, eu e você também fazemos a mesma coisa? Conhecemos o poder de Jesus, sabemos quem ele é, declaramos isso no nosso cotidiano, nas nossas canções, declaramos isso aqui no púlpito, mas às vezes tentamos com os nossos recursos, conseguir fazer aquilo que nós não conseguimos, tentamos com as nossas habilidades, tentamos com os nossos talentos, tentamos com os nossos bens, tentamos com os nossos amigos, conseguir algo que não temos condições de conseguir, se não for pelo o poder de Jesus. Essa mulher, ouvindo sobre a fama de Jesus, ouvindo sobre o poder de Jesus, ouvindo aquilo que ele podia fazer, e tendo em vista de que nenhum médico conseguiu fazer aquilo que tentaram, ela foi, a sua fé foi despertada, e ela foi, e é interessante observarmos a frase que ela fala, se ao menos eu lhe tocar nas vestes, ela sabia o que estava para acontecer, ela sabia do poder de Jesus, o que ela ouviu fez com que a sua fé fosse fortalecida a ponto dela saber que se pelo menos tocasse nas suas vestes, ela poderia ser curada. Os relatos, queridos, dos atos milagrosos do Senhor Jesus já haviam consolado outras pessoas. Lá no capítulo 11 de Mateus, nós vemos João Batista preso e ele ali naquela prisão, sofrendo naquela prisão, começa a fazer alguns questionamentos e ele manda dois dos seus discípulos perguntar ao Senhor Jesus, é você mesmo ou é outro que nós devemos esperar? E o Senhor Jesus usa as escrituras para poder responder a João, no capítulo 11, verso 5, ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aquelas palavras fortaleceram João Batista na prisão. A partir do momento que as escrituras foi a resposta do Senhor Jesus a João, João entendeu, João Batista entendeu que realmente ele era o Messias. A fé daquela mulher, ainda que não fosse muito forte, ainda que pudesse ser fraca, foi o suficiente para que Jesus pudesse atendê-la. Mas o que nos chama a atenção é que essa fé foi despertada pelo conhecimento, pelo conhecimento que ela possuía agora do poder do Senhor Jesus. Como diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, e a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Assim como também o autor aos hebreus escreve que o Senhor Jesus, lá em Hebreus 12, 2, é tanto o autor quanto o consumador da fé. Ele é a base da nossa fé, assim como o aperfeiçoador da nossa fé. Queridos, se o poder do Senhor Jesus não tivesse transformado o meu e o seu coração, nós não estaríamos aqui. Se o poder do Senhor Jesus, o poder que há no sangue do Cordeiro, não tivesse sido não tivesse lavado o meu e o seu coração, nós não estaríamos aqui com alegria, tendo a certeza do perdão de Deus. É o poder do Senhor Jesus e nós conhecemos este poder. Todos nós que fomos restaurados, todos nós que fomos transformados, todos nós que fomos regenerados, já sentimos este poder agindo no nosso viver. Já sentimos este poder. A segunda lição, queridos, que nós tiramos deste texto sobre o poder de Jesus é que este poder, o poder de Jesus atua na prática da fé. Atua na prática da fé. Observe os versos 29 e 30 que diz assim, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Essa cura imediata, e é interessante que Marcos gosta de usar justamente essas palavras, e imediatamente aconteceu tal coisa, e logo aconteceu tal coisa, mas essa cura imediata não é só relatado por Marcos, mas também Lucas, que também, como já falei, é médico, também fala sobre esse ato instantâneo da cura dessa mulher, por causa da sua fé. Esse poder que saiu do Senhor Jesus não é um dom dado a ele. Esse poder que saiu do Senhor Jesus não foi algo que ele foi adquirido pelo Senhor Jesus, mas é algo da sua essência. Esse poder faz parte da essência do Senhor Jesus. A vida faz parte da essência do Senhor Jesus. Jesus é vida. E isso, queridos, é muito evidenciado, não somente nessa história, mas quando nós vamos também ao Evangelho de João, nós podemos ver essa ligação íntima entre Jesus e a vida. No capítulo 4, no verso 10, ele diz que é a fonte de águas vivas. No capítulo 6, verso 35, e verso 48, ele vai dizer que é o pão da vida. No capítulo 11, verso 25, ele diz que é a ressurreição e a vida. No capítulo 14, verso 6, do qual nós conhecemos muito bem, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No capítulo 10, no versículo 10, ele diz que ele veio para que nós pudéssemos, para nos dar vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Tanto a mulher quanto a filha de Jairo receberam esta vida, sentiram este poder restaurador. Na prática da fé, aquela mulher sentiu o poder sentiu a compaixão do Senhor Jesus e foi recompensada com a cura. Aquela mulher deixou a sua casa, ainda que se alguém descobrisse a situação dela, ela provavelmente receberia um castigo, mesmo assim, ela colocou a sua fé em prática, ela foi ao mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o médico dos médicos, para receber aquilo que ela desejava. Há uma lição também para os seus discípulos, como eu falei, quando falamos sobre a grande tempestade, seus discípulos ainda não tinham o conhecimento pleno de quem era Jesus. E observando agora o poder dele sobre a natureza, observando agora o poder dele sobre os demônios, observando agora o poder dele sobre as enfermidades, a visão deles agora começa a ser ampliada. A fé deles ainda era muito pequena. Eles não acordaram o senhor Jesus naquela ocasião da tempestade, porque senhor Jesus, acorde-nos, faz o vento parar, eles não sabiam que isso ia acontecer. É mais provável que eles acordaram, porque se caso tivesse que pular do barco, pelo menos o senhor Jesus pulava junto com eles. Era esse o pensamento deles, creio eu. No entanto, o senhor Jesus faz o milagre, depois mostra o seu poder novamente, e agora demonstra o seu poder novamente, e a visão deles agora começa a ser despertada também sobre quem é Jesus e o seu poder. Em terceiro lugar, o poder de Jesus é glorificado na revelação da fé. A pergunta de Jesus, o qual nós lemos aqui no verso 30, às vezes intriga, e até mesmo os estudiosos, às vezes não tem uma, não batem um martelo quanto a essa situação, alguns acreditam que é uma pergunta retórica, só mesmo para que a mulher viesse a se mostrar, se revelar, outros acreditam que realmente ele conhecia quem era a mulher e estava fazendo, ele não sabia quem tinha tocado mesmo e estava esperando a mulher se manifestar para ele saber quem que era. No entanto, creio eu, que é mais, ele sabia quem tinha tocado, mas era necessário que aquela mulher se revelasse para que pudesse glorificá-lo. Era para que o propósito da glorificação fosse assim, acontecesse dessa maneira. William Hendrickson comentando sobre este texto, ele fala que ele a resgatou, mas ela ainda não havia glorificado. E quando eu estava lendo este comentário de Hendrickson, eu lembrei do Salmo 50, verso 15, quando o Senhor ali fala através do salmista, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ela foi ao Senhor Jesus. Ele a livrou do seu mal, mas ainda precisava ser glorificado. Ela ainda não havia glorificado. Aqui agora, essa posição agora, podemos afirmar isso através do verso 33, quando o texto diz que ela estava atemorizada, tremendo, conscia do que havia acontecido com ela. Ela tinha consciência de que o que aconteceu com ela não foi simplesmente uma cura do nada, mas era o poder divino agindo na sua vida. E aí o Senhor Jesus mostra a revelação da fé para a glorificação dele, quando ele diz, filha, a tua fé te salvou, filha, a tua fé te salvou. esse verbo salvar, ele traz a ideia de cura ou de livrar-se de um mal. E aqui, o propósito era que Jesus a incentivasse realmente a continuar glorificando tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. Essa expressão, queridos, ela só aparece aqui, depois só vai aparecer no capítulo 10, no verso 52, quando acontece a cura de Bartimeu. Aquela mulher reconhece o poder de Deus agindo na vida dela. E essa condição de crer contrasta com a incredulidade que o Senhor Jesus enfrenta logo em seguida. Essa mulher revelou a sua fé e Cristo foi glorificado. O poder de Cristo foi glorificado. Logo em seguida, nós vemos a incredulidade zombando de Jesus. Jesus chega à casa de Jairo. e ali quando ele fala que a menina não está morta, apenas dorme, as pessoas que estavam ali chorando, pranteando aquela menina, começam a rir, começam a zombar. Logo em seguida, chega no capítulo 6, Jesus chega a Nazaré e diz o texto no capítulo 6, que ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da falta de fé. Queridos, é necessário lembrarmos que a fé, a nossa fé não limita o poder de Cristo. A nossa fé não limita o poder de Cristo. Cristo podia ter feito quantos milagres ele quisesse, mas ele assim não o fez para que duas coisas acontecessem. Primeiro, para mostrar àquele povo e a nós nos dias de hoje que a prática da nossa fé glorifica a ele. a segunda coisa é para que acontecesse como estava também nas Escrituras Sagradas. E João fala sobre isso quando ele diz e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E citando também Isaías 53, e João capítulo 12 verso 40 diz cegou-lhes os olhos endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados veio para o que era seu e os seus não receberam. Na prática da fé o nome e o poder do Senhor Jesus é glorificado mas quando nós não praticamos a fé quando a incredulidade reina no meu e no seu coração nós zombamos do poder de Cristo Cristo queridos cura aquela mulher porque aquela mulher creu ao contrário do povo de Nazaré e ao receber a benção de Jesus aquela mulher revela sua fé ela glorifica a Deus e volta para casa com paz em seu coração não acontece como aqueles nove leprosos que mostraram sua ingratidão e não voltaram para glorificar a Deus como é relatado pelo evangelho que Lucas escreveu e uma coisa muito interessante aqui queridos segundo a lei de Moisés aquela mulher deveria agora levar uma oferta diante do sacerdote e apresentar essa oferta para que pudesse manifestar que ela estava curada do seu mal o seu sangramento a sua hemorragia agora estava estancada Jesus não fala para ela ir até o sacerdote ele mesmo o sumo sacerdote que tanto ofereceu o sacrifício perfeito quanto foi o próprio sacrifício perfeito é quem declara purificada aquela mulher do seu mal e ele diz aqui no verso 34 vai-te em paz e fica livre do teu mal é isso que o Senhor Jesus fala para mim para você nessa manhã não sei o que tem incomodado o seu coração não sei se você está glorificando o Senhor como deveria glorificar na prática da sua fé mas o Senhor Jesus aqui nos ensina de que ele é quem nos purifica de todo o mal o sumo sacerdote aquele que ofereceu o sacrifício perfeito que foi ele mesmo e agora nós podemos ter esse livre acesso ao trono da graça de Deus e como diz lá em Hebreus capítulo 4 verso 16 acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno temos esse livre acesso porque o sumo sacerdote nos purificou e pela prática da fé devemos glorificá-lo amados irmãos no início deste sermão na introdução eu falei sobre a história de John Coff contada no filme a espera de um milagre talvez você até pense assim é uma história meio parecida sobre a questão é um homem injustamente condenado pelo crime de outra pessoa e que fazia milagres só que aquele homem não tinha poder de restaurar a vida tanto é que ele não restaura a vida daquelas duas menininhas se os irmãos lembram aqueles que viram o filme lembram da história aquele homem também não ressuscitou da sua morte ele foi morto no final se você não viu o filme eu acabei de dar o spoiler mas ele não ressuscita no final mas o nosso Deus o Senhor Jesus Cristo pelo seu poder vive e reina eternamente ele tem o poder de restaurar a vida naquele filme conta-se a história de um homem fictício mas aqui é a história real daquele que tem todo poder e como nós lemos aqui no capítulo 3 de Efésios aquele que tem que é todo poderoso e é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós o poder dele opera em mim e opera em você a ele a glória eternamente e para a nossa reflexão queridos gostaria de observar algumas coisas aqui talvez você esteja precisando de um milagre hoje alguma coisa relacionada talvez a uma cura física e talvez você já está dispensando todos os seus bens e todo o seu conhecimento mas não tem conseguido nada com isso lembre-se que o Senhor Jesus tem poder para curá-lo se ele vai curar ou se não vai curar não sou eu que ordeno Deus é ele quem nos ordena ele é Senhor se ele vai fazer se ele não vai fazer a cura não está no poder das nossas mãos mas nós devemos crer que ele pode fazer o milagre que nós precisamos ele pode fazer talvez o problema na sua casa seja na sua casa talvez seja no seu relacionamento com o seu cônjuge seja no relacionamento com os seus filhos seja no relacionamento com os seus pais Deus pode restaurar relacionamentos o poder de Jesus pode restaurar o seu casamento o poder de Jesus pode restaurar o seu relacionamento com os seus filhos com os seus pais o poder de Jesus pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer mas talvez o milagre que você precisa seja na transformação de alguém que você tem pregado o evangelho você tem testemunhado do evangelho a essa pessoa no entanto talvez ainda no fundo do seu coração você não tenha percebido que você acha que pelas suas palavras você vai convencer essa pessoa do seu pecado e de que ela precisa de Cristo não sou eu nem você que convence as pessoas mas é o poder de Cristo foi este poder que transformou a minha e a sua vida pelo poder do evangelho nós fomos transformados pelo poder do evangelho nós fomos regenerados e somente este poder pode agir na vida dessa pessoa e você deve continuar testemunhando você deve continuar orando por ela você deve continuar pregando o evangelho a ela se você já está no final da sua paciência se você já está entregando os pontos não entregue confie no poder de Jesus não é o seu poder eu e você não temos condições nenhuma de transformar alguém mas confie no poder daquele que pode fazer e acima de tudo queridos não se esqueça não se esqueça de glorificar a Deus com cura ou sem cura com restauração ou sem restauração continue glorificando o nome do Senhor continue exaltando o poder daquele que pode todas as coisas continue adorando e praticando exercitando a sua fé em nome de Jesus preste os olhos vamos orar Deus bendito nós adoramos o Senhor porque pelo poder que há na tua palavra oh Pai nós fomos oh Pai restaurados e estamos aqui nessa manhã adorando o Senhor como o corpo do Senhor pelo poder que há no sangue do Cordeiro nós fomos lavados remidos fomos perdoados e podemos estar aqui nessa manhã adorando o Senhor pelo poder que há no Senhor a nossa vida foi restaurada pelo poder do Senhor Jesus Cristo e somente pelo poder dele sabemos que temos a salvação Pai bendito em nome do Senhor Jesus eu não conheço como está o coração de todas as pessoas que estão aqui presentes e também daquelas que nos assistem pela internet mas o Senhor conhece o coração e o Senhor sabe do milagre que cada uma delas precisam e só o Senhor pode fazer o Senhor pode fazer através da medicina o Senhor pode fazer usando um instrumento uma pessoa mas é só o Senhor que pode fazer não é o instrumento que faz mas é o Senhor ainda que o Senhor use os instrumentos mas o Senhor também pode fazer agora imediatamente porque o Senhor tem poder para fazer o Senhor pode restaurar relacionamentos o Senhor pode curar o Senhor pode agora Deus regenerar o coração da pessoa que nos ouve que ouve o evangelho neste exato momento mas Senhor ensina-nos a glorificar o Senhor ensina-nos o Deus a adorar ensina-nos o Deus a buscar o Senhor e a esperar no Senhor e a confiar no Senhor em nome do Senhor Jesus que oramos amém